Hoje de manhã Hoje de manhã Essa dor bateu Forte minha mente E só pensa em você Eu não posso acreditar Que te deixei Essa angústia vai me consumir Eu preciso gentilmente achar Uma luz que ilumine A minha escuridão Essa solidão que me envolveu Faz a minha vida definhar Eu não posso acreditar Que te deixei Hoje de manhã Finalmente eu vi Que o meu grande erro Foi não me entregar de vez Eu não posso acreditar Que te deixei Essa angústia vai me consumir Eu preciso gentilmente achar Uma luz que ilumine A minha escuridão Essa solidão que me envolveu Faz a minha vida definhar Faz a minha vida definhar Eu não posso acreditar Que te deixei Essa angústia vai me consumir Eu preciso gentilmente achar Uma luz que ilumine Uma luz que ilumine A minha escuridão Essa solidão que me envolveu Faz a minha vida definhar Eu não posso acreditar Que te deixei Eu não posso acreditar Que te deixei Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Que te deixei Eu não posso acreditar